Música Hoje vou trazer para vocês o novo HB20S na versão Evolution. Com motor TGDI. De cara, na parte traseira, já percebemos as novas lanternas, bem grandes por sinal. O que chama bastante atenção no modelo. A luz de ré está agora incorporada ao para-choque. Nas versões com motor TGDI, essa é a versão de entrada e já conta com sensores de estacionamento. Percebemos também que o vidro traseiro tem uma inclinação, aparentando mais ser um Sportback do que um sedã. Replicador de setas nos retrovisores. Mesmo sendo uma versão de entrada, essa versão também conta com farol de neblina. E agora apresento o novo motor, capa 1.0 3 cilindros turbo com injeção direta conhecido pela sigla TGDI. Que desenvolve 120 cavalos e possui 17,8 kgfm de torque. Com consumo de 12,1 km por litro urbano e 12,9 km por litro rodoviário. Isso abastecido com gasolina. Já no etanol, é de 8 km por litro e 10,8 km por litro, respectivamente urbano e rodoviário. Nas portas, o acabamento em couro branco mesclado com cinza, dá a impressão de um carro superior. Agora, mesmo que você não goste do visual do novo HB20, aqui ele merece toda a atenção. Porque caso você esteja pensando em comprar um carro nesse segmento, compensa muito você dar uma olhada no HB20, pelo seu acabamento. Regulagem milimétrica do assento do motorista, bem melhor do que na versão anterior, por sinal. Conta também com regulagem de altura do volante, além de controle de tração. O painel apresenta acabamento em black piano e o multimídia possui tela flutuante. Volante multifuncional com acabamento em black piano na parte inferior. Possui computador de bordo com as funções principais, autonomia, média e distância percorrida. Agora, o painel digital Supervision Cluster está presente em todas as versões com motor TGDI. O kit multimídia possui tela de 8 polegadas, com as mesmas funções que demonstrei no HB20 hatch. Link está no card acima. Vale ressaltar que ele tem conexão Bluetooth e espelhamento de tela, tanto via Android Auto quanto por Apple CarPlay. Ar-condicionado tem controles manuais, mas tem uma tela que dá o feedback do que está acontecendo, simulando um controle digital. Compartimento para celular com tomada de 12V, duas portas USB, sendo que uma delas é para carregamento rápido. Um excelente espaço interno, bancos em tecido, mas de boa qualidade. E lembrando que na versão Diamond Plus é de couro. Acabamento da porta traseira segue o mesmo padrão. Além de todas as quatro portas contar com uma dupla vedação, assim como no novo Onix. Ressalto o espaço interno muito bem distribuído, garantindo um bom nível de conforto. O túnel é pouco saliente atrás, o que dá um bom espaço. Teto com alça de segurança para todos os ocupantes. Além de iluminação central e luz de leitura somente para quem vai na frente. Agradeça a Urca Motors por ter aberto as portas e nos dar a oportunidade de mostrar para vocês o novo HB20S. Caso queiram conhecer o novo HB20, vou deixar o link na descrição. Agora vou mostrar o HB20S na versão Vision, com motor 1.0 de 3 cilindros aspirado. Essa versão sai por R$ 55.390, e é a versão de entrada do HB20S. Um detalhe que chama a atenção, é que no HB20S não apresenta impressão de teto flutuante, como no hatch. Devido a moldura da coluna C, não cobrir completamente a coluna. Mas na cor branca, as lanternas destacam bem mais, como pode ser visto. Internamente é bem parecido com o Vision 1.6, que demonstrei em outro vídeo. Com detalhe, que neste o acabamento é cinza. Vale ressaltar, que agora o HB20 tem direção elétrica em todas as versões. Volante conta apenas com os comandos do som, por ser a versão manual. Na versão automática, tem já as funções de piloto automático. A chave é do tipo canivete. O painel apresenta mostrador analógico, exceto a temperatura e nível do tanque, que é digital. Vidros e retrovisores elétricos. E plástico de boa qualidade. O multimídia tem as mesmas funções que o Evolution, que acabei de mostrar. Lembrando que ele conta com um GPS integrado também. Mesmo comportimento para guardar celulares com as tomadas de carregamento. Mas esse apresenta câmbio manual. Espaço traseiro muito bom, acomoda muito bem os passageiros. Banco ajustado para uma pessoa de 1,72m e ainda sobra muito espaço atrás. Cinto de 3 pontos para todos e ainda top tether e isofix. Abertura do porta-malas e tanque de combustível com acesso interno. O espaço porta-malas é muito bom, com 475 litros. Esse foi o HB20S em duas versões. A Vision e a Evolution. Espero que tenha gostado do vídeo. O objetivo é trazer as opções que o mercado oferece. Se gostou, já sabe, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer.